Olá pessoal, sou o Ricardo, mais um integrante da família Olhos de Tigre. Falar do treinamento para mim é fantástico. Não é treinamento, é uma experiência de vida, uma experiência vivida aqui maravilhosa que faz você entender diversos comportamentos seus e atitudes anteriores, vamos dizer assim. Olhando para frente, acredito que, não digo que veio tarde esse treinamento, mas veio num momento muito bom da minha vida, que hoje eu garanto para vocês que eu sou uma pessoa melhor. E aos mais novos, à minha equipe, aos integrantes da família Olhos de Tigre mais novos, vocês estão na frente. Vocês viveram e estão vivendo uma experiência assim que vai ser, que vão colocar vocês na frente como pessoa, como seres humanos. Um beijo a todos, um beijo à minha família, amo vocês. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.